O Fato de Ficar Pra Trás Na disco, no shopping, no bar ou até no hotel o wi-fi vais pedir Namoro assim, desculpa vai ter que acabar Se estás 10% comigo, 90 tu estás até lá Namoro assim, desculpa vai ter que acabar Se estás 10% comigo, 90 tu estás até lá O Fato de Ficar Pra Trás O Fato de Ficar Pra Trás, ter trocado pelo virtual O amor cai em nós, acalmou e o que eu digo pra ti nunca passo ao banal Tu já nem me dás atenção, nem mesmo quando é pra sair Na disco, no shopping, no bar ou até no hotel o wi-fi vais pedir Namoro assim, desculpa vai ter que acabar Se estás 10% comigo, 90 tu estás até lá Namoro assim, desculpa vai ter que acabar Se estás 10% comigo, 90 tu estás até lá Namoro assim, desculpa vai ter que acabar Se estás 10% comigo, 90 tu estás até lá Namoro assim, desculpa vai ter que acabar Se estás 10% comigo, 90 tu estás até lá Namoro assim, desculpa vai ter que acabar Se estás 10% comigo, 90 tu estás até lá Namoro assim, desculpa vai ter que acabar Se estás 10% comigo, 90 tu estás até lá Namoro assim, desculpa vai ter que acabar Se estás 3% comigo, 90 tu estás até lá Namoro assim, desculpa vai ter que acabar Se estás 3% comigo, 90 tu estás até lá Namoro assim, desculpa vai ter que acabar